Boa pessoal, tô hoje aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, hoje é mais um corte, vamos falar aí pra vocês do jogo que o Bach não curte jogar, tá ligado? Odeio, 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 odeio mesmo, tá ligado? E ele falou sobre isso abertamente, aí dentro do Body Par, a gente vai trazer pra vocês, sempre falo pra vocês, se quiser divulgar com a gente e tudo mais, chama a gente lá no e-mail, marco200contato.com E é isso, e aí ó, chama lá, vamos começar com o vídeo, vou tá deixando o corte passar pra vocês e a gente comenta sobre isso depois, demorou? Mas você no Crossfire né, você já era bom? Eu era bom, mas era muito difícil né mano, lá eram oito times que eram profissionais, vamos dizer assim, pra tu ser um dos outros times, tu tinha que dar bala e muita gente mano. Pô, então o Crossfire teve uma cena profissional assim, da hora? Ainda tem né mano, mas não é mais a mesma parada, hoje em dia joga mesmo quem, é a galera que já conquistou muita coisa e aí monta time e pica pra tipo assim, ganhar o Brasileiro e disputar o Mundial, ganhar o Brasileiro e disputar o Mundial. Entendi. E aí consegue viver ainda do game né mano. Porque eu não sabia que o Crossfire tinha uma cena profissional né, e eu desisti meio que do Crossfire por conta disso. Mas o Crossfire foi o seu primeiro... Contato assim com o jogo, não, antes teve o Transformice, o Transformice já viu o jogo de ratinho. Aquele de ratinho? O cara viciado. Ô me explica que porra de jogo era esse, todo mundo jogava e eu nunca entendia mano. Sei lá, uma vez eu fui na casa de um amigo, tava ele jogando lá, que porra de jogo é esse mano, chatão, fui em casa, comecei a jogar, esquece filho. Viciou. Viciei pra caralho. E o que que fazia nesse jogo? Jogo de ratinho. Jogo de ratinho. É cara, um monte de ratinho pulando. Eu apostava com a galera, meio que quem pegava o queijo primeiro voltava pra toca, era o tchan do jogo. Só que aí, quanto mais tu pegava, tipo pegava cem, gava um titulozinho. Aí o cara pica, tinha o título que ninguém tinha, tá ligado? Então essa que era a vibe. Tu tinha que ser bom pra ter os títulos que ninguém tinha. E mano, e muita gente jogava. E esse aí foi o primeiro contato meu com um gamer assim, tá ligado? Eu na real não tinha nem PC ainda, jogava um notebook que era do meu padrasto. Mano, era pedra, lagava no joguinho de rato, não tinha como. Lagava no joguinho de rato. Não tinha como, mano. Mano, não, esse jogo é um gráfico muito lixo, é um ratinho. Eu não vi, mano. É ratinho, mano. Eu vou olhar no YouTube. Qual o nome? Muito sucesso esse jogo. Transformice. Mano, fez muito sucesso esse jogo, mano. Teve uma época que, mano, era viralizadaço. Mano, olha a qualidade disso aí. Eu nunca entendi. Eu nunca quis jogar. O jogo que tá vivo até hoje, mano. O jogo que tá vivo até hoje, mano. Tá, né? É isso aqui? Não, não vou jogar porque eu não admito. É isso aí mesmo. Eu falei, eu não admito jogar isso aí, mano. Você não entende. É um monte de ratinho pulando. E o mais engraçado é que no Free Fire, mano, a gente vai conhecendo a pessoa, né? Aí a gente nunca sabe o antes. Aí às vezes eu troco ideia, igual eu tava trocando ideia com o Nobro. Eu falei, porra, mano, antigamente eu jogava Transformice. Eu falei, o quê? Transformice? O pai era rei. Eu falei, mentira. Logu na conta. 20 mil queijos coletados em primeiro lugar. Eu falei, caralho. O cara era fodão. Viciadaço também, viciadaço, mano. Então tu vê que é da mesma época assim, tá ligado? Mano, caramba. Eu nunca fui... Esse cara de tipo, apareceu... Mano, de IPC eu sempre fui muito fraco. Não, mas isso aí eu comecei na época ainda que era de Vista Alegre. E aí um amigo da rua me apresentou o jogo e eu comecei, tá ligado? Depois que eu fui morar no centro do Rio, aí eu fiquei viciado mesmo, que não tinha nada pra fazer. Era só escola. Pô, e por que você foi pro centro? É, meu padraste trabalhava no centro do Rio. Então pra ele lá era muito... É, né? Ele ia andando, tá ligado? Trabalho. Ah, pior. Então a gente foi morar lá. E, mano, na minha vida sempre foi isso. Era... Eu tinha que estudar igual um condenado pra poder fazer as coisas. Aí chegou a época do centro do Rio, eu fiquei rebelde. Eu tinha que fazer curso, preparatório, essa parada assim. Fazia, aí chegava perto da época das provas, eu, mãe, não quero mais, tô surtando. Meus amigos tudo saindo, eu quero curtir, quero aproveitar. Pô, tô com 15 anos, não vou fazer nada, 16 anos. E aí ela falava, não, tem que estudar, não sei o quê. Aí estudei, aí acabou que nesse meio tempo aí eu consegui passar, tá ligado? Pra Fitec na época. Tinha que ter passado no CFest, né? Mas aí eu chutei o balde, passei na Fitec. Aí pelo menos salvou. Só que aí eu fui chutei o balde. Não, mas você estudava muito, então. Não, eu era nerdão, mano, na escola. Sempre foi aquele cara que era do grupo, do final da sala, mas era o que tinha nota boa e ajudava todo mundo. É o que eu odiava. Não, mas ele odiava, ele ajudava os amigos. Não, 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 tô falando que eu odiava era tipo assim, que eu era o bagunceiro e tinha que colar pra tirar nota boa. Mas eu tinha um amigo bagunceiro que fazia a mesma coisa, só que o moleque era ligeiro, tá ligado? Eu era nesse aí, eu era nesse aí. Odiava no bom sentido, eu ficava, caralho, moleque, você é mito, caralho. Você zoa e tira nota boa, você é monstro. Era isso aí, mano. Ele falou também sobre a questão do Free Fire estar decaindo, beleza? Principalmente a questão gráfica, né? Tem essa empecilha aí em relação ao jogo que precisa rodar em qualquer lugar. E ele falou sobre isso, eu quero que vocês peguem a visão também, vou deixar passar pra vocês e agora. Mas o que, você viu o gráfico tá bem melhor? Tá muito melhor. Mudou muito, mano, mudou muito o jogo. Mudou muito. E cada vez que vai atrasando, vai piorando, a galera fica puta, mano. Agora, o lobby, mano, quando tu entra, tá ligado? Pra carregar pra todo mundo, porra, é um lag do caralho. Que eles tentam inovar, botar uma parada maneira. Tipo, é bonito, mas porra, fica lagadão, mano. Então, a galera reclama muito, mano. É foda, o Free Fire, eu acho que ele fica meio refém dessa parada que ele mesmo construiu. Sim. De funcionar em todos os lugares. E aí é foda, eu acho que na indústria ele quer melhorar os gráficos, quer melhorar as paradas, mas a galera que tá com celulares mais inferiores não vai conseguir... Não, e a galera reclama muito isso, tá ligado? Tem muita gente que reclama isso. Mas então, o que será que eles falam? A galera falava, tipo, antigamente, gostava de jogar Free Fire pra caramba, hoje em dia é desanimado pra caralho, porque, porra, não dá pra jogar direito, pá. E aí, mano, é com eles, mano. É eles que resolvem. É, é garena, mas eu acho que ainda o Free Fire, ele ainda é muito democrático. Ele é o único jogo que dá pra... Mesmo tendo melhorado muito, ele ainda é muito democrático. Hoje em dia a galera pergunta, Bac, é fácil crescer no Free Fire hoje em dia? Assim como em todos os cenários que tem a galera que tá desde o começo, cresce, depois fica, tipo, vai aparecendo uma galera ou outra, é a mesma coisa, mano. Se você é um cara bom, dedicado, faz o teu certo, não fica falando merda, tá ligado? Tu cresce, mano, não tem jeito. É, porque eu vejo, por exemplo, a cena do Fortnite, quem quer começar a jogar agora tá um pouco lascado, porque o jogo é muito... Sim, eu conheci o Leleu, mano. O Leleu é brabo. A galera lá do Lorde Fortnite lá, mano, os moleques são muito foda. Você nunca jogou Fortnite? Joguei uma vez de resenha, tá ligado? Mas não curto muito, não. Não dá, né, mano? Não, o de mira eu sou até boa, mas eu queria construir, mano. Eu não tenho tempo pra tentar ficar treinando buildar. Não tem como, mano. Então, tem uns caras que é muito bom nisso, mano. E eu falo assim, mano, como que você... Pô, a gente resenhando aqui, teve uma vez que eu tava com o moleque lá, resenhando, igual a gente tá aqui, mano. Certo. O Leleu, você tava treinando construção, velho. Aí a gente conversando aqui, pá, e ele... Construindo, 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 construindo. Eu falei, que porra é essa, viado? Tem como não? Impossível isso, hein? Construindo, atirar, procurar inimigo, subir um bagulho, cai, pode morrer. Ah, mas o Free Fire tá com um pouquinho, o que eu quero dizer, tipo, o Free Fire tem uns capos de força, ele tem uns escudos, não tem? Não, já. Ah, isso aí é habilidade do boneco. Ah, tá. Antigamente, bem antigamente, não tinha boneco com habilidade ativa, que a gente fala, né? Que é, hoje em dia, tu tem uma lock que tu ativa, aí, tipo, ele te dá um pouco de velocidade e recupera um pouco de vida. Tem o Camir, que meio que... No Free Fire a gente tem duas vidas, né? Tem a vida normal, que é o HP, e tem o EP, que aí tu vai pegando cogumelo no chão, ele, tipo assim, tá com 190 de vida, tu tem 200 de EP, ele tira os 10 EP e transforma em vida, mas demora. Meio que esse, esse, o Camir faz voltar 10, tá ligado? De 10 em 10, é meio bom. O Cristiano Ronaldo é o mais roubado? O Cristiano Ronaldo, porra, é roubado pra caralho. Tipo, tu tá, tu pegou uma arma, o cara pegou. Tu vai atirar no cara, o cara abre uma bolha, foda-se. Já era? Te mata, não tem de rolo. Ah, e dentro da bolha ele consegue atirar? Sim, mano. Puta, aí é foda. E antigamente, ele era pior ainda porque o tempo de recarga dele é mais rápido, tá ligado? Ah, caralho, mano. Porque, tipo, tu ativava numa trocação, na outra tu já atirava de novo, tu ativava de novo. Hoje em dia, nerfaram ele, melhorou, tipo, a vida do CR7, da bolha, mas aumentou o tempo pra usar. Entendi. E pra, ó, por exemplo, eu quero, comecei, eu quero o CR7. Gente, eu, é fácil eu adquirir, sei lá. Comprando. É, tipo, eu vou comprar. Dinheiro, só dinheiro. Quanto que é um dinheiro disso? Mano, eu não sei. É, acho que é 500 dimas os personagens. 500 dimas, acho que deve ser 20 quanto, 17, não sei. Ah, tá, é 500 dimas o personagem. Mas eu pensei que é, tipo assim, beleza. Mas o foda é que tu pega o personagem, aí ele vem nível 1, tu tem que tacar ele pro nível 6, velho. Que aí melhora, tipo, o tempo de, que a bolha fica, tá ligado? O tempo que diminui o tempo de recarregar. Ah, mas eu acho isso muito foda. Pra, sei lá, você poder jogar com o Cristiano Ronaldo, caralho. Sim, mano. Eu lembro quando anunciou ele, o... A propaganda foi muito louca. Muito louca. Não, a dancinha é braba. Tem a dancinha dentro do jogo, pô. Isso que eu acho da hora, mano. Isso é muito foda. Ele faz a dancinha no jogo? Tem a dancinha dele dentro do jogo, pô. Caralho, mano. Tu mata o cara, vai e lança a dancinha, pô. Ferra. Mas quero que vocês comentem aqui sobre esse assunto. Passa a visão de vocês, era muito importante. Então já comenta aqui embaixo, que eu quero saber o que vocês têm a dizer em relação a esse assunto. Comenta aqui embaixo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. E é isso. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.